Já virei fera, virei rosa, virei maras Ai, não me ache que você está comigo Sozinho, uma saudade apertando Eu fico prosto, amando esse caçudo O telefone é um salto, tem água na ponte Nunca se acaba, vive sempre a derramar Prefiso muito dessa caçoeira Tem uma vida inteira toda pra lavar Aguenta os olhos da ação da minha terreira Minha dor, castiga, José Estou contido de esperança Vai gerar o meu amor Aguenta os olhos da ação da minha terreira Minha dor, estou contido de esperança Pra curar o meu amor Minha dor, estou contido de esperança Me xênir-se Minha dor, estou contido de esperança Instinções de Frau Minha dor, giro eu Passando o tempo que a gente ficou degree, não se relegou, me lembro muito bem Passando o tempo que eu não tenho amor há quanto tempo não tenho ninguém Passando o tempo que a gente entrou você foi que voltou, me lembro muito bem Passando o tempo que eu não tenho amor há quanto tempo eu não tenho ninguém Como é bonito, tô na mala, quebrando a passarada Vai tentando, é um dia que já vai E eu só sinto o teu carinho, tô pensando em você Comanda quanto tempo, há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Há tanto amor Há tanto tempo que a gente brigou Quando você brigou, me lembro muito bem Há tanto tempo, há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Quando você brigou, me lembro muito bem Há tanto tempo, há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Como é bonito, tô na mala, quebrando a passarada Vai tentando, é um dia que já vai E eu só sinto o teu carinho, tô pensando em você Comanda quanto tempo, há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Há tanto tempo, há tanto amor Vem cá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá aquele jeito Vem dar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Amor da cama, amor da cama Amor da cama, amor da cama, amor de graça Amor bonito, quero em você É você É você Eu sou feliz, vou gostar de você É você É você Eu sou feliz, vou gostar de você É você Eu sou feliz, vou gostar de você É você, eu sou feliz, vou gostar de você É você, eu sou feliz, vou gostar de você Vem cá me dar amor daquele jeito Vem danadinho, pode até doer Amor na cama, amor na cama, amor de graça Se algo é bonito, vem eu e você É você, eu sou feliz, vou gostar de você É você, eu sou feliz, vou gostar de você É você, eu sou feliz, vou gostar de você Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior, ela está na melhor Ela me dá tudo Como ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal Como ela não tem perigo, nada de puro, ela é genial Gostar de uma maluquice e de carentice, ela tem horror Gosto da América, não me fale dela, eu lhe peço por favor Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem tenturação, vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem tenturação, vou fazer com ela Uma transação Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior, ela está na melhor Ela me dá tudo Como ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo é limpeza, tudo é limpeza Como ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo é limpeza Ou ela não tem tenturação, nada de puro, ela é genial Nada de puro, ela é genial Gostar de uma maluquice, mas de carentice, ela tem horror Gosto da América, não me fale dela, eu lhe peço por favor Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem tenturação, vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem tenturação Não tem tenturação Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem tenturação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem tenturação Não tem tenturação Vou fazer com ela Uma transação Porque tem tenturação Não tem tenturação É uma transação Uma transação Fíriticina Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem tenturação Ela tem tenturação Só vou tocar no meu peito Quero alguém pra me amar Agora eu tô me assustando Até enxergar me culpar Quando o amor passa a ver que na gente A gente agarra com minha acidenta E eu não vou acabar, acabar Mas de repente sai diferença Com o controle sobre a convivência E curava a paz, começa a rolar A rolar Falei que eu tava no meu peito Quero alguém pra me amar Agora eu tô me assustando Até enxergar me culpar A dor do amor é toda diferente Na fria, no dentro, machucando a gente Só outra bofudinha aliviar Aliviar Se eu não tô no meu peito, eu não te digo Mas tudo que só te adianta Não me vai acabar Vai acabar Só de vontade do meu peito Quero alguém pra me amar Agora eu tô no meu peito, até enxergar me culpar Quando o amor passa a ver que na gente A gente agarra com minha acidenta E eu não vou acabar E eu não vou acabar Eu não vou acabar da mente da gente A gente agarra com minha acidenta E eu não vou acabar Acabar Faz de vontade do meu peito, até enxergar me culpar Só de vontade do meu peito, eu não vou acabar Quero alguém pra me amar Agora eu tô no meu peito, até enxergar me culpar Só de vontade do meu peito, até enxergar me culpar Quando eu me enxergar me culpar Se dá motivo de indicação Aí me bateu na soldagem de terra A bolinha dela do seu coração Aí me bateu na soldagem de terra A bolinha dela do seu coração Bolinha, 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 o que dá a você? Bolinha, bolinha, preciso te ver Meu grande amor é você, é você Meu grande amor é você, é você Eu te vejo meu cabelo Se eu não me enxergar me culpar Se eu der motivo de indicação Aí me bateu na paláquita A bolinha dela A bolinha dela do meu coração Aí me bateu na soldagem de terra A bolinha dela do meu coração Bolinha, bolinha, o que dá a você? Bolinha, bolinha, eu pretendo te ver Meu grande amor é você, é você Meu grande amor é você, é você Eu deveria ficar bem com ela Pegar motivo de explicação Aí me batam na saudade dela Morre minha perna no meu coração Eu sou da vida Morre minha perna no meu coração 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 É isso aí, né? É você, é você Meu Deus de amor é você, é você Morre minha perna no meu coração Essa música vai dedicada a Rony, Menezes e Gelo Morre minha perna no meu coração É você, é você 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 É você, é você